Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Danilo e hoje uma descoberta muito importante. É um perfil responsável por preservação de jogos, principalmente da Nintendo, chamada Age Forest of Illusion. Teve acesso a um disco de um colecionador aparentemente suíço. Ele comprou esse disco e fez o dano de um jogo chamado Dinosaur Planet. E esse jogo, gente, a gente olha assim e fala, uai, tem uma coisa esquisita nele. E ele foi cancelado e se tornou o que a gente conhece como Star Fox Adventures do Nintendo Game Kill. É isso mesmo, o jogo foi cancelado e parece que o Shigeru Miyamoto viu em algum lugar o jogo, e falou, ó, se colocassem o rapazinho, a raposinha lá do Star Fox, poderia dar bom, né? Aí aparentemente ele chamou o pessoal para conversar e decidiu trocar e lançar como Star Fox. Isso é bem interessante, vou postar uma foto aí do disco para vocês. De fundo, eu estou rodando ele no emulador de Nintendo 64, ele era originalmente para Nintendo 64, eu estou rodando lá no RetroArk, no Muppin 64 Next. Ele está bem, assim, ele está jogável até algum ponto, né? Parece que tem alguns bugs em algumas partes específicas que chegam até quebrar o emulador em si. Mas caso você queira testar, eu recomendo aí para você, principalmente os cores do RetroArk, né? Que são mais precisos e tudo mais. O Project 64 eu não recomendo muito, não. Se você tiver o Nintendo 64 modificado, você pode testá-lo no hardware real. Está funcionando com a beleza, né? Muito melhor do que em qualquer emulador. E a data dos arquivos encontrados no CD é lá do dia 1º de dezembro do ano 2000, né? O jogo Star Fox Adventures foi lançado em 2002. Vocês viram que tem um gap bem grande, o joguinho que era da Rare, né? A Rare mesmo, aquela responsável por criar, né? E produzir aí a franquia Donkey Kong, que a gente ama tanto, no Super Nintendo. Estava desenvolvendo esse game que transformou em algo muito maior, a gente pode dizer assim. E eu vou deixar o link aí na descrição para você fazer o download do jogo. Está lá do Archive.org. Aparentemente, existe o site lá de um dos pessoas responsáveis pelo perfil. De tantas pessoas baixarem, o pessoal ficou muito animado. Aí acho que ele caiu, né? Não deu conta do tanto de download. Aí fizeram um upload lá no Archive.org. Recomendo que baixe por lá. Lá está bem tranquilo, é um arquivinho de 100 megas, tá? Bem tranquilo mesmo para você baixar. E eu acho muito bacana essas histórias de jogos que foram cancelados, coisa do tipo. Igual o 007, que apareceu no canal aí recentemente. É bem interessante saber que tem pessoas realmente comprometidas, né? Com a preservação, né? Igual eu falei para vocês, o cara foi lá, né? As pessoas compraram o disco desse colecionador. Sabe-se lá quanto se pagou para ter uma cópia disso, né? Provavelmente pouquíssimas pessoas, ou só essa pessoa tinha uma cópia desse disco. E aí tem pessoas realmente comprometidas com esse tipo de coisa. Agora o jogo tem que estar preservado, né? Não está na mão só de um, está na mão de vários agora. Você pode ter essa cópia também em mãos. E poste aí o que você achou do jogo, né? Poste aí em qual emulador você utilizou. Poste se rodou bem, se rodou mal. Quero saber de você. Certo? Está tudo aí na descrição, o link da notícia para você acompanhar. Muito obrigado para você que acompanha o conteúdo, né? Deixe seu likezinho. Se inscreva no canal. E se possível, vire membro que vai ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Beleza? Muito obrigado. Fui.